Você já conhece o restaurante Monte Líbano aqui dentro da sociedade libanesa? Pois eu sou fã do restaurante Monte Líbano, porque ele serve a melhor comida árabe. Aos sábados e domingos tem um buffet só de comidinhas árabes e também sobremesas de dar água na boca. Durante a semana, buffet executivo. O espaço também é aberto para eventos e a gente está com toda a segurança, em contato com a natureza dentro da sociedade libanesa. Atrás da Unicinos, Danilo Peçanha. Esperamos vocês aqui no restaurante Monte Líbano.